Oi gata, nesse vídeo você vai aprender a usar o iluminador do corpo e do rosto e ele é que nos deixa com aquele aspecto naturalmente saudável e ainda ajuda a dar um volume às áreas que queremos destacar e você não precisa ficar tanto tempo exposto ao sol para ficar com aquela cor super produzida então cola em mim mas afinal como usar o pó iluminador para dar aquele up no rosto e até no corpo a cor da minha pele tem alguma importância? claro né gente, o tom da pele faz diferencial na hora de escolher um produto para chamar de seu uma regrinha básica que as peles mais claras podem optar pelos tons paralisados para as peles mais escuras, negras, recomenda-se os bronzes ou dourados mas que os dourados funcionam também na maioria das pessoas ah, se você ainda não se inscreve, se inscreve agora, tá? lembre-se que o iluminador deve ser aplicado após você fazer a pele com base, com corretivo e tudo mais você pode usá-lo como quiser, mas alguns pontos devem ser mais realçados eles estão no centro do rosto, então prefira fazer o centro do rosto com uma base mais clara e iluminar sem brilho, só clareando mesmo outro ponto bacana para destacar são a ponta do nariz, o arco do cupido, o centro do lábio superior as têmporas, o osso da maçã do rosto nessas regiões é bom iluminar com algo mais cremoso, cintilante além disso, o canto interno dos olhos e embaixo da sobrancelha também podem ser iluminados qual o iluminador ideal para cada pele? essa é uma pergunta difícil de responder, porque não tem uma resposta exata, né? o produto ideal está associado com cada pessoa é dependendo muito do gosto, do estilo, da hora, da maquiagem então, para você se encontrar, saiba que os iluminadores cremosos e líquidos dão efeito mais suave para o dia, né? em geral, aqueles em pó tem efeitos mais intensos você pode sobrepor os dois sem problema quando quiser um efeito de brilho mais intenso e por mais horas também, né? como usar o iluminador do corpo? as partes todas do corpo você pode usar o iluminador se quiser usar no corpo inteiro, você pode usar para iluminar lembre-se sempre que menos é mais, para não exagerar, né? você pode partir para um efeito suave em todo o corpo quando o assunto é torque do iluminador no corpo evitar o efeito molhado, né? prefira sempre algo que não deixe muito molhado não transfira ou não tenha tanta cor para não manchar as roupas é uma dica, né? é importante afinal, não há mico maior do que pagar a saia, né? brilhosa, manchada por aí, não é legal, né? pode usar todos os dias, qualquer horário o que vale é equalizar o brilho para o momento, claro e chegar nesse equilíbrio, né? nem tão difícil assim os cremosos são mais translúcidos, né? durante o dia, é melhor para o dia para conseguir um efeito de pele hidratada e à noite, aplique um pó mega cipilante fica melhor então fica a dica o iluminador pode ir além, né? do roxo iluminar algumas partezinhas do corpo também já notou que os ombros e o colo das famosas das garotas, né? no Instagram sempre iluminados, né? o iluminador pode ir além do rosto iluminar algumas partezinhas do corpo já notou que os ombros e o colo das famosas, das garotas no Instagram estão sempre bem iluminados com efeitos o efeito é sutil, mas garante todo plano, né? no look de festa à noite tanto ao vivo quanto em fotos o legal é que você pode criar um efeito com qualquer tipo de iluminador que você tiver na sua necessaire em pó, cremoso ou em pasta o corpo, né? iluminado parece com a mesma ideia do rosto, destaca os ombros e o colo quando você estiver com blusas vestidos de alcinha tomara que caia, né? ciganinha deixando esse ossinho, né? da cabícula aparecendo, né? com profundidade fica muito mais sensual falar nisso o produto também pode surgir na pele, né? próxima ao decote dando aos seus, né? quando às costas a dica aqui é apostar num penteado, né? com qualquer álbum de rabo de cavalo que deixe essa área, né? um destaque você pode iluminar essas partes do corpo nos looks, né? vestes de balada à noite pra garantir aquele efeito glamuroso, né? de pele bronzeada naturalmente principalmente se estiver em dia quente, né? durante o verão você escolher um iluminador pra o corpo na pele a cor do iluminador pode seguir a mesma ideia do roxo, né? as clarinhas pode apostar naquelas com pigmentação rosa prata pêssego, né? e fica muito sutil, né? não cria um contraste com a pele já que tem a pele morena e negra pode usar um iluminador com fundo dourado bronze, né? que harmoniza melhor com a pele escura além de dar um toque, né? bronzeado puxado pra marrom já a textura do iluminador está liberada, né? pra ser o que você preferir mas há algumas dicas que deixam a aplicação mais confortável por exemplo no colo o iluminador em bastão, né? mais fácil de aplicar enquanto nos ombros você consegue aplicar o iluminador em pó, né? ou cremoso bem rapidinho como usar o iluminador no corpo, né? não existe só um passo a passo pra você aplicar o iluminador no colo e nos ombros aqui a regra é iluminar conforme o seu gosto conforme o look que você veja essas dicas primeiro melhor fazer a maquiagem do rosto e vestir a roupa na ocasião normalmente, né? assim você não corre o risco de manchar a roupa na maquiagem, né? se for usar um iluminador em pó use um pincel vassourinha e aplique o produto levemente sobre os ombros e o cinho na clavícula três se for usar iluminador em bastão aplique o produto nas áreas que você quer iluminar esfume, né? dando batidinhas com as pontas dos dedos quatro se for usar iluminador cremoso a dica é aplicar o produto no doce, né? na mão e a aplicação com a ponta dos dedos na área do corpo que você quer iluminar então é isso aí, gente espero que tenham gostado do vídeo quem gostou do vídeo dá aquele joinha a data que não se inscreve se inscreve te amo cole em mim tchau